E o noturno ao calor infernal Na sarjeto desespero é como um tiro fatal Entre picos escuros vivendo como animal Sem amigos, sem dinheiro, sem valor ideal Caminhando sob a chuva fina Apenas minha prece alcança as lindas Nas roaches das mulheres Estou cansado de me perder Por essa força que eu amo por sempre Em meu pensamento Dejeitando a minha linha de frente Estou explorando essa selva que se deu Eu não quero viver em meu arredo Eu não aguento sempre passar por mim E nunca me vejo Já com esse assunto Glória a me voltar pra você É um homem egoês desatisfeito O que Jesus passa quase foi O tempo de frente pra ter E a duratura do brilho Quase morreu Procurando um monte Ele sobreviveu Um amigo entre as casas Um bom bom Com a garrafa de cana Ele viveu Dias e noites do esquecimento A vida fácil Vou ficando sem tempo Dias e noites do esquecimento A vida fácil Vou ficando sem tempo Quem me ama Eu não amo Quem eu amo Não me quer Quem me ama Eu não amo Eu não vou no zero a zero Eu não amo Sousa tarde Tive Obrigado.